O que é que fala? Vamos fazer o segundo bloco. É, nós vamos fazer o segundo bloco da mensagem de poesias mediúnicas, escritos diversos por Edson Foson Senni. É uma mensagem que falam dos amigos, ela é assinada por Dr. Ismael Alonso e Alonso, do dia 25 de novembro de 998. Diz o seguinte, amigos, primeiramente o meu abraço a todos, desejando que a paz de Deus esteja com todos. Na oportunidade que me ocorre no momento e solicitava determinados esclarecimentos, vimos mais uma vez até os amigos, não para opinar sobre quaisquer questões oriundas do trabalho, porém, da função de cada um. Amigos e irmãos, procuremos primeiramente analisar o nosso trabalho, a nossa competência espiritual, a nossa vontade de servir o próximo. Busquemos em Jesus, quando em seu colegiado, procurou buscar em um dos ricos instruído materialmente, posições sociais, poder público ou qualquer outra atividade superior que pudesse influenciar, direta ou indiretamente, nas questões legais do tempo. Procurou, sim, pescadores humildes, trabalhadores iletrados para o seu colegiado. Não que ele desprezasse os demais, porém, para que a mensagem de seu mandato na terra fosse composto de simples e humildes de coração, jamais em nosso pensamento pôde passar a ideia de menosprezar um irmão que fosse aquinhoado de poderes. Todos são importantes nessa terra, desde o mais simples trabalhador até a maior autoridade da terra. Procuremos, assim entender, o missionário sublime em seu colegiado sagrado, quanto a nós, se nos permite os prezados irmãos de fé, que prossiga em cada um de nós a sua tarefa. Não há inutilidade para o homem quando este se propõe em realizar esta ou aquela função. Atralizemos com lógica e discernimento, estudo, amor, confiança em Deus e Trabalhemos, do irmão e amigo de sempre, Ismael Alonso e Alonso, No dia 25 de novembro de 1991, o grupo Ilar de Ismael Alonso e 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 Alonso. Não estando lá de fora, nunca foge, sempre fica. Amizade importante em qualquer situação, não importa qual montante, mesmo sem alonso e alonso e alonso e alonso e alonso. As crianças vêm em este clima, são eles que estão voltando. Uma mãe bem carindosa, mas o filho bem rebelde, como flor cheirando a rosa, tratamento que se mete. E também um grande pai que procura aconchegar e os seus filhos onde vai para ali os congregar. E assim, com os meus irmãos, o que foi, será ou é. E com amor e união, um amigo vem de fé. Ismael Alonso e 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 Alonso. Amigos da Franca! Ah, Guinello Morato. Amigos conservador dos pobres e dos oprimidos, que alivia toda a dor que por tantos esquecido. Nesse dia de alegria que nos traz felicidade, hoje é que eu gostaria de registrar a cidade. A cidade é franca nossa, nossa franca hospitaleira, que nesta data remossa em tudo a vida inteira. Beijo de luz e esperança com amizade sincera, eu os culto de sempre avança em todos os lares venera. Gostaria nesses traços de falarem muito mais e também com um forte abraço aos amigos que portais. Nesse canto que vos falo, não sou eu a quem merece. Me minto e me mesmo calo, ofereço-o a Deus. É Jesus o salvador a quem tudo aqui merece e que, por exemplo, e a dor, seu amor nunca esquece. E se vos trouxe esse recado, por mais simples, bem ameno, é que fui hoje o mandado ser bem mais simples e bem mais sereno. Aguinello Morato. Novembro 95. Amizade. Não é? É amizade, pode ir. Que seja amizade. Se quereis bem aprender ou então se dedicar, podendo, pois, se querer, em muito auxiliar. Em qualquer situação que procure realizar, depende da atenção para poder bem começar. Não importa qual montante ou qualquer situação, é preciso confiante e agir com o coração. Otimismo tem que ter perseverança também naquilo que puder ver, auxiliar sempre alguém. No que tange a posição ou então a quantidade, é sempre satisfação e nunca pôr de vaidade. É também simplicidade e harmonia geral, sempre com dignidade, esquecendo todo mal. A doutrina vem do alto e se puder realizar, nunca é, pois, como um salto, como vai se acompanhar. Procuremos Jesus Cristo e também a caridade em tudo que haja visto vencer com simplicidade. Procuremos agradecer por esta oportunidade e sempre, pois, aprender com tanta sinceridade. Espírito de Antônio, 16 de abril de 97. É um recado do nosso amigo Jerônio Ribeiro Mendonça, do dia 11 de janeiro de 1998. Amigos, o meu abraço a todos. Sobre a proteção do Divino Mestre e confiante de quem ele nos auxilia sempre, pedimos ao Pai, neste momento, para que possamos transmitir aos amigos o nosso fraternal abraço. Amigo, nós, como muitos, ainda somos portadores de deficiências mentais e problemas ainda que, só com grande esforço e trabalho próprio em benefício dos irmãos necessitados, conseguiremos nos libertar dessas imperfeições e compromissos assumidos para com o Criador. Com a intenção única e exclusiva de aprendizado, aproximamos de amigos para primeiramente agradecer pelo humilde presença desse ser que pode hoje nos ouvir falar com a vó da razão. A Deus ainda temos muito e sempre agradecer pelo corpo extremamente perfeito que nos deu para o equilíbrio, o resgate de nossas dívidas e aprendizado. Amigos, não preciso relatar o ocorrido na Terra. Acredito que já sabem, pelo menos, imperfeiçamente. Isso já não basta, porque mencionar o que passou, se a própria palavra já nos diz, agora é agradecer primeiramente a Deus, depois aos infinitos amigos que Ele nos enviou e que nunca nos desampara e nem esquece em momento algum. Que criaturas maravilhosas foram e são vocês, sempre prontos para ouvir as nossas constantes lamentações. É preciso estar completamente preparado para suportar tanta imperfeição como eras e sons. Amigo, tudo passa, agora é só amor e aprender. Que fé, só amor, abre a multidão dos nossos pecados. Graças damos ao Senhor dos mangos pela bendita oportunidade desse corpo perfeito que nos deu e nos dá para nem esse tínhamos o direito de usufruir. Deus é infinitamente misericordioso. No, no, concedeu. Amigos, obrigado mais uma vez. O nosso abraço, que a nossa insignificante presença possa nos ajudar ainda mais a não esquecer que Deus está sempre conosco, dando tantas oportunidades para resgatar as nossas infinitas dívidas. Deus, a paz do Rabi da Galileia, esteja sempre em nossos lares. O meu muito obrigado por tolerar-me mais uma vez a saudosa lembrança de ter amigos tão dedicados. Do amigo que subscreve esse insignificante bilhete sem nenhum valor. Com muito amor e também com muito carinho do Jerônimo, Jerônimo Ribeiro Mendonça. Dia 11 de janeiro de 1998. Ainda não, não sou nem um copo aí, né? Não sou nem Παδρ, não sou nem um copo aí, né? Continua. Bem, ainda temos em continuidade o segundo grupo, uma mensagem que fala Amizade, nessa vida, nessa terra, eis aqui um argumento, tudo aqui nela encerra e se traduz por lamento É assim o tal de homem que habita esta paragem, nele tudo se consome quando não a vadiagem Em se tratando, porém, que se diz na convivência, acredito que ninguém viveu só em dependência E assim o homem vive destinado a certos fatos, mas porém ele convive esquecendo o tal boato Vem, porém, o grupo aqui e ali outros se faz, amizades bem daqui que uns e outros comprasem Amizade de um parente, amizade de um patrão, não são tão indiferentes, é questão de opinião Amizade vem de baixo, amizade vem de cima, não que seja um cabisbarco, mas pra cima se ilumina Amizade de um irmão, amizade de um amigo, mesmo que seja turrão, sem mais novo ou mais antigo Amizade nas escolas e também no seu trabalho, não que viva de esmola, é questão de muito malho Amizade de seu pai e de mãe que não reclama, é coisa que nunca sai do coração de quem ama Há porém mais amizade que o cristão tem que aprender, é viver na cristandade que Jesus soube viver E também, nosso pai, que nos chamamos de Deus, do coração nunca sai todo esse amor junto aos seus Amizade de um irmão, é maravilhoso, Mariana, 289,995, quem fala da amizade Tem bastante Tão gasta Tem um jolinho lá dentro Não, não, é só uma coisa assim Ih, agora é aqui, que eu não sei se vai Ah Amizade de novo Acho que eu vou pular isso Não, mas não dá pra valer, vai Aqui, ó Se não tiver, pula Pois é, vou pular, sabe por quê? Está pequeno demais Fininha, né? É letra pequena, nunca faz Mas é o que eu fiz Aqui, ó Amizade Amizade é importante Em qualquer situação E sempre bem confiante No irmão que dá a mão Não importa sua raça Seus pais Até nação A amizade que se faça Só une na evolução Todo ser que tem amigos Cuide bem da amizade E mandando-os bem antigo Quando há paz na eternidade Amizade quere ter Em qualquer bem desse mundo E também se puder ver Os outros que vão para o outro mundo Amizade em nosso lar É também na profissão E ali vai encontrar Muita paz e união Não criei diversidade Em qualquer situação Foi Jesus em claridade Que portei nessa versão Agradeço ao Pai querido E também a tantos mais Por amizade vivida Não esquecendo jamais Cumpra sempre o seu dever E mantenha seu padrão E sempre vai conhecer Amizade de irmãos A Mariana 10, 11 de setembro 1996 Não precisa Mais amizade Ah, esse aqui é bom Nesse campo bem fazejo Em que estáis se merecer Vê se pode com manejo Tudo aqui bem escrever Amizade é coisa boa É transmissão É pensamento Sempre bate Sempre soa Do que pensa no homem Ter amigo é muito bom É fazer por merecer Nunca nota como o som Já começa bem se ler Amizade a todo custo Custa menos que um custão Só percebe com um susto Que parece um milhão Amizade conquistada Com bem mais sinceridade Mas se for negociada Perde a privacidade Continue a toda prova Servir mais um pouco Toda vida que renova Se liberta Pouco a pouco Cornelius Amizade 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 Novamente Meu amigo e companheiro Que estás a me aceitar Batalhas o dia inteiro Para poder participar Quero assim que sua amizade Também o seu Sermão E sempre na eternidade Bate o nosso coração Obrigado meus amigos Se mais velho e mais antigo Eu quero agradecer Peço a Jesus seu perdão E falo de coração E recebo o que mereço O espírito de Antônio É tudo amizade É engraçado Tudo É Não Aqui é só a letra A Olha o último aqui O livro inteiro E você tinha que ter Cada letra A A letra B Assim por diante Bastante Amizade fala Tunicão Tunicão Ele diz o seguinte Amizade Tunicão Aprendi nesse momento Que é preciso ir à frente Sem qualquer constrangimento É tudo que tenho em mente Aguardei mais uma vez Todo o tempo necessário Nesse dia Nesse mês Registrei mais um fichário Aguardei mais uma vez Essa vontade sua Como disse todo mês Em todo ar Até na rua Acredito piamente Que tu venhas concordar O que temos hoje em mente Temos que recomeçar Todo o tempo É preciso deditar A religião Como dente Como ciso Preparar de antemão Responsabilidade Te peço E também Mais insistência No trabalho Nunca mexe O tempo Da existência Se seu tempo É imenso Curto É mesmo curto Procuremos observar O ladrão Pratico o furto Sem não estar a vigiar Meu irmão Persista mais Procure raciocinar Naquele em que tu vais No que tens Aproveitar Se te peço Quero ainda Que me dês Mais amizade Amizade Sempre finda Com amor E mais bondade Que Jesus Bem o Proteja E dê A segurança E tudo onde Que esteja Tenha paz E esperança Tunicão Aqui Esse aqui Fiquei com ele Trinta anos Deixa eu ver Primeiro Deixa eu ver Primeiro de 1996 Não Isso foi no fim Já tinha morrido Fazia trinta anos Amizade Nesse dia Vinte e três Se eu dar Nesse ano Nesse julho Eis-me aqui Bem outra vez E tanto me orgulho São diversos Que já vem Relembrar o meu passado Não que seja Só pra mim E por mais Aqui lembrado Sem esquecer Núcleos meus Parentes E também irmãos São tantos Sucirineus Que vejo De coração Desde então Meu pensamento Não me esqueço Nem por nada Recordam Meus pensamentos Conto Da minha jornada Na escola E profissão E nas Notas musicais Relembro Todas que são Perfeitas Celestiais Aprendi no mais Além Com diversos Companheiros Quem amigo Sempre tem Conquista O mundo inteiro Com Jesus O timoneiro Que nos trouxe A esperança Foi fiel O seu roteiro Com amor E confiança Obrigado Obrigado Meus irmãos E também Parentes meus Sempre unidos Nossas mãos Encontramos Com Deus Agnelino Em 23 de julho De 1996 Ele morreu Em 23 de julho De 1972 Tentando Depois eu recebi Essa mensagem Amizade A questão É delicada E também Muito importante Com a pessoa Que é marcada E também Mais relevante Amizade É importante A pessoa Bem querida Não importa Qual montante Da afeição Conseguir Ter amigos É conseguir Amizade Bem-se Será E sempre Bem-seguir Conquistando Quem venera Amizade Tem um amigo Amizade De coração Amizade Só é antigo Com pessoa Ou com cão Amizade De animais Dar sempre Bom resultado É coisa Em que faça E sempre Vem procurado Amizade No trabalho Na família Na religião É sempre Mais um atalho Que conquista O coração Amizade Amizade De dizer A todos Seus É mais Do que caridade E nos alerta A Deus O Espírito de Antônio Será que esse livro Teve Vai ser Amizade Não Não Mas é Lá pra frente Tem mais Não 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 É Muda Amizade 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 Quem escreve Espírito de Antônio Vim trazer o meu abraço Aos amigos Desse centro E dizer Sem embaraço Não medi Merecimento Se quiser Pois trabalhar Todo campo Em seu canto E nunca vão gloriar Desse trabalho Portanto É preciso Confiança E também ter muita fé E fazer só aliança Desse trabalho Que é Peça a Deus E tantos mais O que vão aqui fazer E nunca esquecer Jamais Naquilo que vão dizer Agradecer Nosso Pai Também E ao nosso irmão Por onde quer Que ele vai É seguro De coração Relembrar O Mariano Que também Nunca parou Sua rota Sem engano Sempre a realizou E dizer Quero é mais Confesso Quero aqui Me dedicar Pois assim Eu já me despeço Sem nunca Vou gloriar Antônio Amizade Altençoso Pois é Boeta Há tanto tempo Que conhecemos Nessa aurora E noutras também São mais que vida Nos encontramos Quer nessa terra Ou no mais além Em outras era Não Mais distante Foi compromisso Parte infinda Nessas ainda Qual montante Que nessa vida Paga em mim Vem e se apressa Nessa alvorada Eis que Jesus Tu és chamada Para o trabalho Mas só do bem O mestre amado E bem radiante Eis que ele diz É importante Não se demora Vem Alta de Sousa Travida alta Amizade alta de Sousa Queridos Amizade de outrora Que tantos caminhos meus Te relembrar de agora De amigos que vêm de Deus Nesse teu contentamento De encontrar tanta verdade É o fiel do cumprimento E de tanta veracidade Encontraste em pouco tempo As belezas evangélicas Nesse nosso contratempo Esquecendo as armas bélicas Nessa luz que agora estás De caminho iluminado Por Jesus que hoje faz Um coração adornado Se pensarmos aos pequeninos E também em tais ateus Lembraste que são divinos Encaminhando-os para Deus Não perder as esperanças De esquecer bem outras eras E também outras lanças Que agem como as feras No decorrer desse tempo Procure raciocinar Que a idade Encontra tempo É mesmo que viajar Na mocidade altaneira Da divina claridade É o finel de Moreira E da eterna felicidade Aguentemos nossas provas E também os compromissos E assim que se renova Vem alegria por isso É a Alta de Souza 1º de fevereiro de 1991 Amizade de Vicente Amizade de Vicente Nessa vida onde estás Com amigos a toda hora Sejam boas mesmo Mas se interligam aqui agora São pessoas precedentes São amigos devotados Uns que voltam mais contentes E outros ludibriados É preciso compreendê-los Estimar e se dar mais Não se pode comprometê-los Prejudicando demais São amigos mais distantes Ou então bem caridosos Que com força bem constante Não se julgam vaidosos Se também é que dissemos Que esse amigo logo vem E aparece nesses termos E também em mais de 100 Vem ajuda desse lado Desse campo aqui formado Uns falam, outros calados Mas tudo bem informado Se, portanto, dedicares Mais momento para o bem Nunca sejam altares Ajudando-te como ninguém Nessa vida hospitaleira Onde amigos querem fazer Só trabalha a vida inteira Que se faz por merecer Se, portanto, dedicares Mais humor no coração Só verás mais seus pilares Sustentar a evolução Quero aqui apresentar Nosso voto de esperança E aqui bem dedicar O trabalho que se avança Obrigado e siga mais Nessa aqui vem dar presente E nem se nome que jamais Te esquece ao Vicente Amor e perdão Amor e perdão Deixa eu ver como é que está Ali a gravação Depois o senhor vai falar Que está no terceiro bloco Nós vamos passar para o terceiro bloco Amor e perdão Amor e perdão